Isso mostra, de repente! Nossa, mas tão bom! Só que só, de repente, é o mais de mim Pare, que prezeza! Everybody free the night, everybody free the night Sua filha é como uma estrelha Ele já lhe dá a instalar Você só lhe dá a instalar Ele já lhe dá a instalar O que é isso? 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 O que é isso?